It's that time of the year O Halloween tá chegando e eu achei que seria legal fazer um vídeo ensinando algumas expressões e frases Halloween inspired Então, eu separei 10 E vamos lá A primeira expressão é Make blood run cold Make blood run cold O que sabe o que isso significa? Something that makes your blood run cold It's something that scares you very much Em português a gente até tem uma expressão que envolve sangue frio Mas não tem nada a ver com esse contexto de medo Tipo, quando você tem o seu blood run cold Você tá com medo de alguma coisa Então, por exemplo Os gritos daquela casa mal assombrada fizeram meu sangue correr frio Será que isso é uma expressão em português? Agora eu fiquei em dúvida Mas de qualquer maneira significa ter medo Então, os gritos me fizeram ter medo Ok? Próxima To scare the pants off someone When you scare the pants off someone You're scaring them a lot Sabe aquelas cenas de desenho que o bicho se assusta E aí a roupa fica e ele vai embora? Tipo, mais ou menos Essa expressão definitivamente não tem uma versão literal em português Que seria tipo, ele assustou as calças fora de mim Mas se você scare the pants off someone Você assustou muito aquela pessoa Lógico que esse é um jeito um pouco mais politicamente correto De não falar Scared the shit out of me Mas vamos lá Seguindo em frente To dress up To dress up is to put on clothes or costumes To make yourself look like someone else Or something else And people do that a lot on Halloween This year he'll be dressing up as a ghost Esse ano ele vai se vestir como um fantasma Então quando você coloca uma fantasia Ou se veste como uma outra pessoa Você tá dressing up as alguma coisa É bem legal fazer isso Mas como? A próxima expressão é To send shivers down one's spine Sabe aquele arrepio que dá as vezes quando você tá fazendo xixi à noite No banheiro escuro Você tá sentado vai dar um arrepio? Será que tu sou eu que sinto isso? Em inglês To send shivers down one's spine Means to make one feel scared or nervous Shivers are little shakes That you get when you're cold Or maybe scared Afraid of something Peeing Sometimes Night In a very cold bathroom The way he looked at me Sent shivers down one's spine Esses exemplos são sempre uma oportunidade De dar uma toada Assim que eu vou pensar Nossa, o que será que aconteceu? Acontece essa frase Aí eu coloco aquela emoção E eu falo Eu sei que vocês gostam Que eu traduz as frases Que eu explico e tal Mas assim Nenhuma dessas expressões Tem uma tradução específica Certinha Porque não tem Então nesse caso seria O jeito que ele me olhou Me deu arrepios Só Não é um negócio literal Não é um negócio tipo Nossa, mas E o down E sent E o spine Gente, ó A próxima expressão Eu gosto muito Porque é comum E aparece direto Tipo em filme, série e tal Com certeza depois que eu ensinar pra vocês Vocês vão começar a ver mais por aí Porque a gente começa a prestar atenção, né To give one the creeps É uma expressão bem informal E é apenas um de muitos jeitos diferentes De usar a palavra creep Que pode aparecer como adjetivo Como verbo Vocês vão ver essa palavra bastante por aí ainda Mas de qualquer maneira To give someone the creeps Is to make them feel uncomfortable Scared perhaps, nervous Sempre meio que nesse contexto de Desconfortável, meio nervoso Tipo, ai, ele é esquisito A próxima expressão é um pouco mais tranquila É apenas uma ação que as pessoas fazem no Halloween E em outras datas também, I guess Em português, dependendo do contexto, dá pra você traduzir como distribuir Nesse contexto de Halloween Dá pra dizer distribuir doce, né Mas nem sempre vai se distribuir Às vezes pode ser só dar alguma coisa Enfim, nesse contexto de Halloween Ok, distribuir doces A próxima expressão vocês provavelmente conhecem Porque afinal de contas é o que as crianças fazem no Halloween Trick or treat Me dói muito ter que falar a tradução dessa expressão Nesse vídeo Porque existe E você ouve De vez em quando Pessoas falando E crianças às vezes falando isso E assim Ninguém tem que falar Gostosuras ou travessuras Tipo Gostosura Quem que fala gostosura na vida E travessura Vamos fazer uma travessura com você, gente Só pra rimar Tipo Trick or treat Não rima Não rima Não rima Trick em inglês significa truque Então nesse contexto de Halloween São as pranks, né Colocar papel de gênero com a maçã E dar as portas Pessoa E tal E treat É uma palavra Surpreendentemente utilizada Em contextos estranhos Que é assim Gostosuras Então Doce Pra cachorro Tipo Os Streak Escavusador É treats Entendeu? Então trick or treating Serve como verbo, né No exemplo que eu daria pra vocês Vamos ver aqui Lá na minha cabeça Que eu não pensei nesse exemplo Antes Kids are going trick or treating tonight Super criativo esse exemplo Mas então Serve como verbo também E o trick or treat Que as pessoas simplesmente falam Quando Knock on your door A próxima expressão É bem legal Um mistério, né Tipo Vou falar a expressão aqui Dois segundos Literalmente To have a skeleton in the closet If you have a skeleton in your closet You have a very embarrassing secret Or shocking secret That you don't want people to know about É legal É legal você pensar na ideia De ter um esqueleto no armário Porque apesar de isso não ser uma tradução Boa pra expressão É Te faz entender o contexto dessa expressão Porque Pensa De repente o pessoal abre um armário E você tem um esqueleto no seu armário Como é que você explica? Né? Uma pessoa meio embaraçosa mesmo O negócio fica um pouco constrangedor Mas tem quase então Tem um esqueleto no meu armário Porque Teve um dia Né? She just looks like she has a skeleton in the closet You know? A próxima To dig one's own grave When you dig your own grave You're responsible for the trouble you get into Basically Essa expressão eu acho que é a única Que dá pra traduzir literalmente E fica em português Cavar a própria cova Né? É isso She should just stop talking She's digging her own grave E a última expressão que eu separei pra hoje Ficou famosa recentemente Graças a nossa amiga Taylor Swift Bad blood When you have bad blood between two people You have feelings of anger or hate Between them because of arguments Or past situations in general That Essa com certeza não dá pra traduzir literalmente Então nem tentem Porque tipo sangue ruim Fica só Oi Você é uma pessoa má Você é um trouxa misturado com um bruxo O que você é? Então deixa quieto Bad blood Só entendam em inglês E ó Da hora Exemplo There's been bad blood between the two families for years Há um desconforto entre as duas famílias há anos Usar uma picuinha Uma rixa Né? Então dependendo do contexto Aí se traduz de jeitos diferentes Mas Há sangue ruim Não sei se cabe Talvez Não Não cabe Espero que vocês tenham gostado do vídeo Happy Halloween Aproveitem dia 31 de outubro Pra comer doce Pra assustar umas pessoas Tá liberado Falar que eu deixei Entendeu? E entrem no site Italki.com Porque eles estão numa parceria comigo Olha só que gancho aqui Tudo a ver que eu fiz agora Passa! Se vocês entrarem no site do Italki Através do meu link Que tá na descrição do vídeo Vocês ganham uma aula Depois de comprar a primeira São professores do mundo inteiro Que ensinam todos os idiomas Inclusive inglês E estão disponíveis Tipo 24 horas Pra você conversar E é legal E façam E é isso Um beijo Tchau Brasil E é isso E é isso Que ele não é